Olá, estou aqui na Sacata Cid Sudamérica, estou aqui com a Thalita, que é o gerente de produtos. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse mercado de sementes, de hortaliças, que é um mercado que tem expandido muito nesses últimos anos, e também é um mercado bem complexo, e de repente você que está assistindo, a gente não tem noção do trabalho que tem até esse produto chegar na sua mesa, e você poder degustar. Então, gostaria de agradecer a Thalita por estar aqui na Sacata, e a disponibilidade dela para trazer essas informações para a gente. Bem-vinda, Thalita, gostaria que você dissesse um pouquinho sobre o seu trabalho, para que as pessoas entendam aí como vai ser o nosso bate-papo. Eu que agradeço, Zag, pela oportunidade dessa troca de informação. Bom, eu sou gerente de produtos de brássicas, que são os brócolis, couve-flor, repolho, couve-manteiga, couve-chinesa, rúcula, e também das folhosas, as alfaces, todos os segmentos, chicória, almeirão, agrião, salsa, todas as folhosas. Eu gerencio todos esses produtos, o portfólio da companhia, em toda a América do Sul. Basicamente, em algumas frentes de trabalho. Primeiro, tem o processo da pesquisa, o pesquisador faz os cruzamentos, e seleciona as melhores variedades. Eu acompanho esse processo de seleção, muito próximo aos pesquisadores, e das variedades selecionadas, nós temos uma equipe de desenvolvimento de produto, espalhada por toda a América do Sul. E aí, conhecendo previamente essas variedades, eu direciono as variedades para as regiões que eu acredito que essas variedades vão se adaptar bem. conforme o nível tecnológico da região, se é uma região mais quente, mais fria, com mais umidade, com menos umidade, quais resistências a fungos, a doenças de modo geral, essa variedade precisa para se desenvolver bem naquela região. Então, a gente posiciona essas novas variedades, esse nosso time de desenvolvimento de produto realiza os testes de adaptabilidade das variedades, então eu gerencio essa parte, consolido os resultados. Também, nesse momento, é avaliado os diferentes níveis tecnológicos do produtor. Se aquela nova variedade, ela pode ser plantada por um produtor de baixa tecnologia, de média, ou ele exige uma alta tecnologia, se é um material de alto potencial genético, normalmente precisa de um produtor de alta tecnologia para poder plantar. Nesse momento também, nós fazemos os ajustes de manejo. Se a variedade, ela é precoce, então precisa antecipar algumas aduações, se ela é mais tardia, se incluir uma aduação de cobertura a mais, se ela tem alguma exigência nutricional a mais, por exemplo, ela precisa de um pouco mais de uma alface americana, ela fecha muito a cabeça, então ela precisa de um pouquinho mais de potássio para fazer esse fechamento de cabeça. Então, essa é uma parte do meu trabalho, porque quando essa variedade se torna comercial, nós entregamos ela com esse pacote tecnológico junto, com as informações para o produtor, para que ele tenha o máximo de sucesso. e já com um posicionamento assertivo da variedade para cada região. Bacana, bacana. Tem uma quantidade grande de produtos que você toma conta, né? Tem, bastante. Se você pudesse falar para a gente um pouquinho sobre a dificuldade que tem para você elegir um novo produto, quais são os desafios? O que se leva em consideração? Porque existe a parte técnica, que é lá no produtor, ele produz, aí vai para o comerciante, e o comerciante vai até a mesa do consumidor. Então, onde está a maior dificuldade hoje de lançar uma novidade no mercado? Com certeza, a maior dificuldade é fazer, combinar tudo isso, né? Porque nós temos que pensar em toda a cadeia produtiva. Então, ao mesmo tempo que um novo produto, ele tem que trazer benefícios para o produtor, como produtividade, rentabilidade, aí nesse momento a gente pensa muito em resistência a doenças, em adaptabilidade em diferentes condições de clima. Então, um produto altamente adaptável. Nós temos que combinar também a qualidade, que é o que vai ser o atrativo para a dona de casa, para o consumidor. E a gente tem que combinar um pós-colheita com um. E normalmente, quando nós fazemos o cruzamento, as plantas que dão as resistências, elas não são visualmente bonitas. Então, a gente tem que fazer esses cruzamentos, introduzir as resistências, mas mantendo a qualidade, mantendo o sabor, mantendo o pós-colheita. Então, para a gente chegar numa variedade, que a gente consiga combinar tudo isso, é uma grande dificuldade. E a gente olha todos os processos, toda a cadeia produtiva. Então, as novas variedades, também a gente tem que pensar nos novos mercados. Anos atrás, a gente não tinha processados. Então, hoje, quando pensando numa alface, hoje a gente tem que avaliar até o nível de oxidação da alface. No processo de lavagem, de embalamento, se quebra a folhinha da alface, logo ela vai oxidar. Então, essa é uma coisa que a gente não avaliava alguns anos atrás, e agora a gente avalia. Então, a gente tem que estar sempre atento em todas as mudanças e demandas do mercado, e pensando sempre lá na frente também, para que a variedade atenda diferentes níveis de tecnologia, diferentes produtores, diferentes condições climáticas. E não é fácil conciliar tudo isso. Eu lembro que há algum tempo atrás, as mídias sociais não eram tão fortes como hoje. Hoje tem muito mais informações. Então, se existe algum entrave, se no meio do caminho você quer que o consumidor fique sabendo, você tem meios de chegar até ele. Com a informação que as redes sociais hoje favorecem isso. Mas há algum tempo atrás não tinha essa divulgação. Então, se alguém filtrasse no meio um produto excelente, com sabor, mas ele era diferente do que tinha no mercado, então já descartavam. O mercado descartava, não o dono de casa. E é muito bacana esse trabalho, porque a gente sabe da dificuldade que se tem. Então, do que você falou, quantas variáveis tem aí no meio do caminho até chegar lá. Então, é muito bacana. É um trabalho minucioso. É um trabalho minucioso. Então, eu achei interessante e importante divulgar para as pessoas sobre essa questão da dificuldade que se tem para você levar algo de qualidade até o final. Gostaria que você desse para nós uma noção sobre o tempo. Ou por fase, ou do início até o final, até o produto chegar na dúvida de casa. Quanto tempo, né? Dá uma ideia para a gente se pode eleger um produto, dois. Essa é uma informação que toda vez que nós que trabalhamos em Suíça, a gente comenta com pessoas que não são da área, elas ficam surpresas. Por exemplo, um brócolis, para a gente ter uma nova variedade de brócolis desde o momento que o pesquisador faz o primeiro cruzamento até todas as seleções, passar por um processo também de produção de sementes, para que essa variedade fique comercial em torno de nove anos. É bastante tempo. O brócolis, a maioria das variedades que nós temos comercial hoje, ela é híbrida. É híbrido. Então, é em torno de sete, se tudo correr muito bem, há nove anos, tá? Pensando numa alface agora. Em média de sete anos. Os primeiros cinco anos fica ali com a pesquisa, né? Os primeiros cruzamentos, as seleções das populações. Alface não é híbrida, é variedade de polinização aberta. Então, é seleção de população. Então, o pesquisador, ele trabalha em torno de cinco anos. Nessa variedade, fazendo os cruzamentos, os retrocruzamentos, colocando as resistências, né? E mantendo a qualidade do produto, mantendo a carinha ali da alface. E depois também tem o tempo, que já sai um pouquinho ali da pesquisa, mais que é a viabilidade de produção de semente. Não adianta eu ter uma variedade maravilhosa, com todas as resistências que o mercado precisa, que o produtor precisa, e ela ser pouco produtiva em semente. Porque isso inviabiliza, quando é uma semente muito cara, inviabiliza para a gente, para o produtor, inviabiliza toda a cadeia. Então, tem esse segundo processo, depois da pesquisa também, até essa variedade ser enquadrada, posicionada em cada mercado, né? Então, em média, para uma alface nova, são sete anos. Até o produtor. Até o produtor. Gostaria que a Thalita dissesse para a gente aí, sobre novidades, sobre lançamentos, o que tem aí, e poderia nos informar sobre essas novidades. Nós temos quatro lançamentos para alface. Uma dos lançamentos é uma variedade crespo-verde, específica para hidroponia. Então, o manejo em hidroponia, ele é bastante diferenciado do manejo de campo aberto. que é o tradicional para alface, né? Então, a maioria das alfaces que os produtores cultivam hidroponia hoje em dia, são variedades feitas para campo aberto, mas que se adaptaram para hidroponia. E nós desenvolvemos uma alface que todo o processo de seleção dela, toda a pesquisa, foi realizado em hidroponia. Então, é um produto específico para hidroponia que facilita muito o manejo nesse sistema. Ela tem alta resistência para queima de borda, que é um dos principais problemas em hidroponia em regiões mais quentes, né? Tem resistência a miúdio e tem resistência a pitium também, que é um dos fungos mais importantes, né? No sistema hidropônico. Então, ela se chama psiquê, então é uma alface crespo-verde. Nós estamos lançando também três novas alfaces americanas. Duas para verão, né? A alface americana, nós dividimos alface americana de inverno e de verão. Nós temos duas para verão, uma com altíssima qualidade, focando aquele produtor que precisa da cabecinha bem fechada, para comercialização em bandejinha, bem compacta, quase um recolho. E temos uma outra variedade, que ela não é tão compacta, tão fechada, mas ela tem altíssima resistência para calor e altíssima rusticidade. Então, que ela vai muito bem, às vezes, no centro-oeste, norte e nordeste, onde a gente tem calor extremo. Então, o foco dessa variedade é alta rusticidade e altíssima resistência para o calor. E a outra alface que eu comentei, americana de inverno, ela é com alta qualidade, um material um pouco mais precoce do que o que a gente tem no tradicional no mercado e inclui algumas resistências ao míldio, que é bastante importante no inverno. É um dos fatores quase mandatórios no cultivo de alface de inverno. Então, ela agrega bastante resistência a diferentes raças de míldio. Ok. Bacana ter aí essas novidades. E é importante, né, que quem tiver um pouquinho mais de informações tenha o site da Sacata. Então, ele tem um pouco mais de detalhes sobre esses produtos. Na verdade, ele, como é um bate-papo, é mais para as pessoas saberem que existe, qual é essa dificuldade que tem para esses produtos chegarem até a mesa do consumidor. e eu quero aqui agradecer aí a Thalita por essas informações que, para nós, são bem relevantes. Bom, concluindo aqui o nosso bate-papo, nós, da Liberaga, queremos agradecer aí a Sacata por abrir esse canal de comunicação e quero agradecer a Thalita aí pelas informações que ela passou para a gente. E ficamos aí nas considerações finais. Fica a vontade, Thalita, para fazer a conclusão. Eu que agradeço, Isaac, a oportunidade de a gente falar o que vem por trás de uma semente, não é só uma semente do que tem por trás. E, se tiver mais dúvidas, nós temos os nossos canais de comunicação, o site da Sacata e Instagram. Nós colocamos bastante informações lá dos produtos, dos lançamentos, dicas de manejo, de doenças também. Então, tem vários assuntos interessantes para acompanhar nas nossas mídias sociais. Bacana. Lembrando que a Sacata está aí em todo o Brasil, na América do Sul, está em filiais em vários países. É uma das maiores empresas no ramo de horticultura mundial. E a Sacata tem também o segmento de flores, que a gente não falou aqui, mas em breve, de repente, a gente tem aí uma oportunidade, a gente vai falar um pouco mais desses trabalhos que a Sacata vem desenvolvendo, não só no Brasil, mas também no exterior. Muito obrigado, Thalita.